Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour, eu sou Tarcísio Silvella, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo-tour pra você. Estamos na Rua Justina Bulhões, bairro Pungá, Niterói, muito próximo à praia. Estamos, assim, uns 4, 5 minutos da praia, no máximo. Isso aqui é a vista do apartamento, Justina Bulhões é uma rua muito legal. E ainda mais na altura que nós estamos nesse apartamento, nesse prédio aqui. A gente tem bastante comércio pertinho, dois grandes mercados aqui, é excepcional a localização. Então, se você seguir um pouquinho à frente, você está no plaza, pra trás você está na praia, muito bom. São 3 quartos esse apartamento, sala, cozinha, banheiro, eu mostrei a sala ali pra vocês. Esse é o primeiro quarto, em frente dele fica o banheiro social, sanitário com caixa copada, doxinha higiênica, pia e mármore e boxe blindex com chuveiro elétrico. Aqui à direita nós temos o segundo quarto, também com tela de proteção, espaço pra ar condicionado aqui em cima, à vista, e vou agora pro terceiro quarto. Eu acho que no começo do vídeo eu falei que eram 3 quartos, né? São 4 quartos, tá gente? Desculpa. Aqui à vista do terceiro quarto. E agora sim, por último, mas não menos importante, o quarto quarto sendo suíte. Você tem um espaço legal aqui, a vista é diferente de todos os quartos, vista livre, pega um pedaço da rua de trás aqui, da vestida bolhões, pia e mármore também grande, boxe blindex com chuveiro elétrico, sanitário com caixa copada e doxinha higiênica. Vamos agora, desculpa, à cozinha. Mostrar a cozinha aqui pra vocês, cabendo o lado direito aqui, uma cozinha com tamanho muito legal, pia e mármore também. Aí, nós temos aqui desse lado a porta de entrada de serviço. Pronto. E a área de serviço com tanque, espaço pra máquina de lavar com elétrica hidráulica, uma outra perspectiva da cozinha, você vê que ela é comprida, e ela ainda ganha um dente pra cá, pra esquerda, dá pra você botar uma mesinha, ou se você quiser botar geladeira ali, bem legal. E tem o plus, banheiro e quarto de serviço. É isso aí. Eu vou encerrando por aqui, portaria 24 horas, tem algumas opções de lazer aqui. Então, um dos maiores bônus desse imóvel, sem dúvida, assim, é a qualidade que ele tá, a localização dele, portaria 24 horas, elevador. Clica aqui embaixo. Vem conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.